E aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MK Games, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar reagindo ao novo trailer completo de Dawn's Floor 2! Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né, meu nobre? Brincadeiras à parte! Lançou o novo trailer completo aí de Roblox Dawn's Floor 2, tá, gente? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que forem aparecer aqui nesse novo trailer completo, tá, gente? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e, sem avalações, bora reagir! Opa! Já começou aqui, tá, galera? Então vamos ver como vai ser, tá? Tá, porta de 113, tá, o carinha que a gente viu lá no início... Eita, uma outra pessoa com ele? O amigo, eu acho? Eita! Ah, e tá no armário! Nossa, e o Rush voltou! Nossa! Quê? O que é isso? Mano! Meu Deus! Nossa, cara! Olha isso! Ih, caraca, o novo bichinho ali, mano! O quê? Nossa, eu podia me sentar nos carinhos das minas! A música, velho! Mano, tá cheio de bichos! Nossa Senhora! Meu Deus! Ele voltou! O figuro voltou, meu Deus! Janeiro de 2025! Ah, vai demorar, mano! Ele deu glitch! Agosto dia 30! Quê? Não, nem fudendo, nem fudendo! Nem fudendo! Meu Deus, cara! Temos um novo monstro, gente! Meu Deus, cara! É que minha câmera tava na frite, tá, gente? Mas eu vou mudar ela aqui de lugar, tá, gente? Meu Deus do céu! Mano, teve um novo monstro, gente! Meu Deus do céu! Olha aqui, gente! Teve um novo monstro aqui, ó! Eu vou voltar aqui um pouquinho pra trás, tá, gente? Vou voltar aqui um pouquinho pra trás pra vocês verem melhor aqui, ó! O bicho, ó, no caso, ó! Vou voltar aqui um pouquinho pra trás pra vocês verem o bicho aqui, mano, que apareceu! Aí, ó! Olha os dentes dele, mano, no caso! Pera aí, vamos ver se vai aparecer um pouquinho mais, tá? Vamos aqui pausar bem na hora! Aí, ó! Olha os dentes dele aqui, gente! Cês tão vendo aqui os dentes, ó! No caso, os tentáculos! Meu Deus, mano! Parece que é um Scrooge evoluído, sabe? Não é um outro novo tipo de monstro que eu não sei, mano! Caraca, velho! Mas, beleza, gente! Nossa, sensacional, tá? Tivemos a tática de lançamento, novas cenas! Então, agora, eu vou estar começando a fazer uma análise completa aqui de todas as cenas que aparecem aqui nesse novo trailer completo aqui de DOS Flod 2, tá, galera? Então, bora para a análise completa! Bom, gente, já voltamos aqui e, como vocês podem ver, já estou aqui na tela de novo aqui do trailer de DOS Flod 2, beleza? Então, bora começar a fazer a análise completa, beleza? Então, bora lá! Bom, aqui no início não tem muito o que falar, tá, gente? Que mostra a porta aqui de número 113, tá, gente? Ainda mais com o número 0 aqui no início, tá, gente? Que é bem provável que também os caras vão colocar a porta de 2.000, tá, gente? Porque no DOS 1 tem a porta de 1.000, né? No caso, 1.000 portas. E aqui, talvez, tenha 2.000 portas, mano! Nossa, se tiver vai ser surreal também, tá, gente? Mas, enfim, aqui no início mostra mais a porta, né? No caso, dando meio que um zoom para trás, né? No caso, sabe? Tirando o zoom. Aí depois mostra o carinha que a gente vê no início também no outro trailer, né? No caso, que a gente vê ele lá no trailer primeiro, que, né? Mostrando a sneak peek, né? No caso, como que seria o DOS Flod 2 tem mais, né? No caso, que é a mineração, né? No caso, a caverna. E aqui, gente, no lugar, podemos ver aqui, ó, que também é meio que, sei lá, é meio que uma salinha que tem outras portas, sabe? Porque aqui tem uma porta, aqui tem uma caixa de ferramentas, aqui no outro lado também tem uma outra porta. Então, bem provável que tem umas 4 portas. Uma aqui, uma outra aqui, aqui no outro lado da direita e aqui atrás, sabe? Eu acho, né, gente? E aqui no meio é meio que água, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Eu acho que tem aquela mesma mecânica de saber qual é a porta verdadeira ou não, tá, gente? Mas, enfim. Aí depois, o personagem aqui, ele passa na porta, tá, gente? Ele passa na porta, como vocês podem ver, ó. Ele passa na porta, né, no caso. E quando ele passa na porta, ele vai lá e escuta um barulho, né? No caso, eles escutam um barulho. E o cara vai lá e ele se esconde no armário. E tem esse corredor grandão aqui também, longo, né? No caso. E que também, gente, essa cena aqui do início, lembrou muito também pra quem viu o trailer do Dors 1 completo, né? O trailer estendido. Que, mano, aqui são as mesmas cenas. Que mostra a porta, depois tira um zoom pra trás. E depois eles passam pela porta e parece um corredor lá do SIC, sabe? Mano, essa é a mesma cena que aparece quando ele... Quando esse cara entra no armário, né? E o parceiro dele morre pelo Rush. Mano, é a mesma cena. E os caras copiaram a cena. E vai lá, o Rush passa. Então, sim, o Rush está de volta, galera. Depois disso, logo em seguida, mostrou mais cenas aqui. Tá bem correndo, né? Bem rápido aqui, no caso. Mostrou bem mais cenas. E essa cena aqui, gente, eu não entendi, tá, gente? Será que é um negócio da após a morte, sabe? Quando você morre para essa cena aqui, né? No caso, que você morreu. Eu não entendi muito bem essa cena aqui. Que tem várias luzes aqui, azuis, né? No caso. E tem esse símbolo aqui, parece que é de uma lua. Eu não sei muito bem o que é isso, tá, gente? Mas é bem provável que seja mais ou menos que nem aquela luz lá que tem no portal lá no final do jogo, sabe? Onde você salva os seus itens. Deve ser mais ou menos isso. Mas depois o cara parece que tá flutuando, meio que nadando, sabe? Galera, eu não entendi muito bem essa parte aqui, né? No caso, parece que ele tá meio que nadando, sei lá, algo do tipo. E aqui mostra mais cenas aqui também. A parte de baixo, a parte de cima aqui. É que parece que são os túneis. E parece que o cara aqui tá segurando meio que... Não é um tipo de iluminação. Parece meio que tipo de um fusível. Não sei muito bem, né? No caso. Mostra também a animação que você pode subir as escadas. É bem daorinha. E mostra também esses negocinhos aqui. Também jogados no chão. Eu acho que esses negocinhos que eles estavam segurando aqui atrás. É meio que pra poder iluminar o caminho, sabe? Pra poder marcar. Eu acho que os lugares. Eu acho, gente, que esse, né? O Temais. Seja, no caso, o novo andar aqui, mano. Vai ser muitos lugares. Realmente, uma mineração, uma caverna. E é bem provável que lançou esse item aqui. Que você pode deixar no chão. Pra ele marcar um ponto de luz, sabe? Realmente, eu acho que deve ser isso, mano. Porque tem um outro aqui que é bem parecido aqui no chão. É com um ganchinho aqui na ponta aqui em cima. Realmente. É um negócio de iluminação que você deixa no chão. Pra poder marcar o lugar iluminado. Eu acho que pra você não se perder. Porque eu acho que os lugares são realmente bem grandes. Parece meio que um labirinto, sabe? Aí depois aqui tem uma entrada ali na esquerda, né? No caso. Que o parceiro dele tá mexendo em alguma coisa, né? No caso aqui na esquerda. Parece que ele tá mexendo em alguma coisa. Ó, ele tá ali num canto ali. Que eu não sei o que ele tá fazendo. Mas tá parado. Depois vai lá. O outro tá passando pro outro lado ali, né? No caso. Não sei o que é. E vai lá depois. Mostra um novo tipo de monstro. Que é um que caiu bem na cara aqui do personagem. Que tem umas mãos aqui no caso. Que parece meio que o Scrooge. Mas só que tampa completamente sua cara. E o personagem entra no modo de desespero, tá gente? Porque assim ele fica, tipo, tentando tirar esse bicho. Então realmente vai ter alguma coisa pra gente poder tirar esse bicho. Porque ele caiu do teto, sabe? Então terá alguns bichos assim, sabe? Aí ó, pra vocês verem aqui novamente a animação. Ó, como que seria o bicho aqui no caso. Todo branco, né? No caso. Não entendi muito bem como que seria esse bicho. Aí ó, voltando aqui pra trás. Ele cai aqui em cima, ó. Ele cai ali em cima, ó. Como vocês podem ver, ó. Caiu, né? No caso. Então eu acho que ele fica no teto, né? No caso. E é isso. Vamos ver se eu consigo ter uma visão mais ampla aqui do bicho. Pra mostrar pra vocês, gente. Aqui ó. Ó como que tá o bicho aqui, ó. Ele tem uns quatro braços, né? No caso, os braços aqui. As pernas. Eu acho que é isso, sabe? Ele cobre toda a sua cara, né mano? Nossa, realmente bem insano, né? No caso, esse bicho. Aí depois mostra aqui, né? No caso. Mostra aqui depois, gente. Aqui no caso, o personagem, né? Eles numa parte aqui. O personagem, né? Que tinha sido pego pelo bicho lá. Que tinha cobrido a cara dele inteira. Que eu não sei qual é o nome daquele bicho, né? Aí ele vai lá. Ele do nada fica e pega fogo e explode, mano. No caso. Eu não sei o porquê aconteceu disso, né? No caso. Mas realmente é uma cena bem insana. E aqui tem um outro personagem também. Então era realmente três personagens, né? No caso, né? Pra poder mostrar. Então, caraca, gente. Então vimos ali que, tipo. Vai ter alguma coisa aqui. Um lugar que pega fogo tudo. E que vai lá. Mano. Você explode, né? Você pega fogo e explode, mano. Nossa, que bagulho insano, mano. Mas enfim, continuando. Passando mais pra frente aqui, tá, gente? Passando aqui mais pra frente aqui nas cenas. Que aparece aqui, no caso. Mostra bem os carrinhos da mineração também, ó. Como vocês podem ver aqui. Que a gente vai poder usar os carrinhos. E também tem como a gente se abaixar, né? No caso. Porque vai ter esses tunis aqui pequenos. E a gente vai ter que se abaixar. E pra poder se ir escondendo, no caso. E aqui, gente. Mostra agora esses morcegos. Que já tinha sido mostrado no trailer anterior. Do sneak peek do Temines, tá, gente? Que mostra esses morcegos aqui. Que eu acho que realmente dá um daninho na gente. Depois vai lá e aparece o Eias, né, mano? Tivemos o retorno do Eias, tá, gente? E depois esse negócio aqui no chão parece que é uma gosma, sabe? Eu não sei o que é isso também, né? Se é algum tipo de bicho ou não, né? Mas o jogador passa por cima e depois fica normal. Eu acho que não é nada. Mas, bom. Tem esses tipos de morcegos aí, no caso. Que eu acho que deve ser algum tipo de bicho aí. Que deve dar um daninho em você, né? Não sei muito bem. Que gostam do escuro, né? No caso. Mas vai lá e aparece o Eias. Então o Rush está de volta. E o Eias está de volta. Então, pelo amor de Deus. E o Eias tem a habilidade dele também de teleportar em alguns lugares. Porque os lugares são abertos. Então ele pode estar em um lugar. Depois ele some e aparece em outro lugar, né? Complicando, no caso, só a situação de você olhar pra baixo ou alguma coisa do tipo. Então o Eias vai estar realmente bem mais difícil de você conseguir tentar evitá-los, tá? O Rush parece que está a mesma coisa. Que ele passa em um cordão só. Ele não vai e volta, né? Que nem o Ambush. Eu não sei se o Ambush está aqui ou não, né? No caso. Mas eu acho que o Rush também não foi aprimorado. Mas o Eias foi aprimorado. Ele está bem mais difícil agora, tá, gente? Aqui mostra um armário pra você se esconder, né? No caso. Que mostra um novo tipo de armário ali, né? No caso. E o Rush passando ali. Aqui está meu novo aparelho de código. Que você tem que colocar código de... De quantos dígitos? Eu acho que tinha 4 dígitos, se pá, né? Não, de 3 dígitos no caso, né? Algum código a gente tem que colocar aí de 1 ao 9, né? De 1 ao 9 e 0 aqui, né? No caso. E depois vai lá e mostra um gerador aqui, né? No caso. Que mostra a animação também. De você ter que colocar umas 3 luzinhas aqui pra poder fazer o gerador funcionar. E o pessoal já tinha acabado de colocar a segunda aqui, tá, gente? Ó, perceba ali, ó. A luzinha azul ali é a primeira e a segunda é a amarela. Ele vai colocar agora, ó. Se liguem. Viu? Ele colocou, você viu? Aí apareceu aqui o Scrooge, né? No caso, o Scrooge também tá de volta. Então o Rush, Scrooge e o S também está de volta, tá, gente? Aí depois mostrou mais aqui as coisas, né? No caso. Também mostrou aqui o parceiro dele também com alguma coisa aqui, né? No caso. Eu não sei muito bem, né? Eu acho que não sei se ele tava perturbado. Ó, ele tá meio que com a cabeça pra baixo aqui, né? No caso. Depois vai lá e sai uma luz roxa, né? No caso. Eu acho que deve ser esses bichinhos aqui, ó. Que agora conseguimos ter uma visão ampla desses bichinhos. Eu acho que deve ser esses bichinhos aí. Eu não sei muito bem. Mostra vários amargos. Depois o personagem dele morre devido a esses bichinhos. Então esses bichinhos realmente dá muito dano. Mas olha isso aí, cara. Ataque duplo. Esses bichinhos. E ainda mais o Scrooge, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como que zera esse jogo, cara? Aí depois vai lá e vai ter uma cena onde a gente consegue ver o Figuri, galera. O Figuri está de volta. E parece que ele tá na sua forma normal. Sem estar machucado, alguma coisa do tipo. Então, realmente, o Figuri está de volta. E, galera, ó. Eu devo falar uma coisa aqui pra vocês. O jogo está realmente muito difícil, galera. Gente, vocês não têm ideia. O Rush está de volta. O Enzo está de volta. Bem mais aprimorado. O Scrooge está de volta. Tem esses bichinhos que te dão dano. Tem o bichinho que cobre a sua cara inteira, né? No caso. O Figuri está de volta também. Então, cara. Eu acho que todos os bichos estão de volta. O único que a gente não viu foi o Seek, o Hout e o Ambush, né, mano? Que talvez é bem provável que eles apareçam. Porque mostrou o quê? O Rush, o Enzo e o Scrooge. E eu acho que esses outros três aí vão aparecer na versão final. Eu acho que os caras não vão deixar de vazar nada, sabe? Então, cara do céu. Aí, depois disso, gente, tivemos um novo monstro, né? No caso. Mas aí, gente, não é. Teve um monstro que eu também esqueci de citar pra vocês. O Glitch. O Glitch também está de volta, tá, gente? Claro, né? Aqui, ó. Mostrou aqui no caso, ó. Janeiro de 2025. Parece que tem até um corte aqui no meio das letras, né? No caso. Porque vai lá e sofre um Glitch. Que aí mostra o Glitch aqui no caso. Que realmente ele está de volta, né? Então, está de boas, né? O Glitch está de volta. Então, realmente, eu acho que todos os bichos que estavam no Doors 1 estão de volta, beleza? E aqui, gente, no caso. Ele deu um Glitch aqui e mudou a data de lançamento. Os caras colocaram em janeiro de 2025, né? Meio que uma zoação, né? Entre aspas. Porque os caras estavam realmente demorando muito pra poder anunciar o jogo. E agora colocou aqui, ó. Dia 30 de agosto. Que vai cair numa sexta-feira. Que vai ser um ótimo dia pra poder fazer live curtindo esse jogo, beleza? Então, já não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sino de notificações. Pra não estar perdendo essa live aí. Que eu vou estar gravando aí no dia 30 de agosto, beleza? Mas, enfim, galera. É, continuando. Depois disso, vai lá e mostra aqui no final a cena de um novo monstro. Que esse monstro, eu não sei o que é, gente. Esse monstro, eu não sei o que é. Mas aqui, ó. Mostrou aqui, no caso, ele. Que meio, mano. Ele tem uns tentáculos aqui. Um buraco. É realmente um bicho bem gigante. Que deve ser realmente um boss fight. Eu não sei muito bem. Mas, mano. Mostrou aqui os dentes. Parece que ele é um, sei lá. Um big squish, né? Deve ser um squish grandão. Eu não sei muito bem. Parece realmente pelos dentes. Os tentáculos que ele tem. Mas, cara. É um novo tipo de monstro. Que, realmente, vai se pensando. Além do figura, ele tem o squish. E, além do squish, quem sabe o Sik também esteja aqui. Então, galera. Realmente, o jogo vai estar muito difícil mesmo, gente. Bom. Isso aí foi o que eu consegui analisar aqui pra vocês, né? No caso, esse novo bicho aí, né? No caso. Que ele foi lá e apareceu esse bicho, tá, gente? Então, realmente, eu consegui reagir todo esse vídeo. E agora, eu consegui fazer uma análise completamente de todas as informações que apareceram aqui. Nessas cenas novas aqui. De Doors Floor 2. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado, galera. Esse fome hack tinha um pouco de ameaça completa aqui de Doors Floor 2. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, doido demais se achar esse novo trailer aí completo de Doors Floor 2, tá, gente? Consegui fazer uma análise completa também. Mas, enfim, galera. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra saber nenhum conteúdo que você tá postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às cinco e quals de segunda da tarde. E eu faço lives de sexta a domingo, às três horas da tarde, beleza? Então, eu não perco as datas e os horários que você não vai se impedir. E, também, gente. Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar ajudando demais a mim. Principalmente pelo futuro do canal. E, também, gente. Comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo. E, principalmente, nesse novo trailer completo de Doors Floor 2. O que você achou disso tudo, no geral. Beleza? E, também, gente. No link na descrição vai estar mais redes sociais, canais, passeios e manteios do Discord. E, em todas as coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê No próximo vídeo, então até mais Falou e até a próxima Beijo, meu caro e fui E falou É nóis